Eu tô com mais raiva dela! É ela que eu tô querendo! Ela! Calha! Ei! Tem de quê? Tem de frango e de ricota! Olha, não é vaidade não, entendeu? Mas o meu sanduíche tá fazendo o maior sucesso aí na praia! Quer um sanduíche, Fátima? Não! Eu só quero viver a minha vida! Você vai querer de quê? Tem frango? Tem ricota? Frango! Quanto é que é? É 100? 100! Tá aqui, olha! Obrigada! Dá uma gorjeta aí pra ela, Solange! Parece que a moça tá precisando muito! Gorjeta? Eu hein, que ideia! Não se dá gorjeta pra sanduíche, não! Gorjeta? Vende sanduíche na praia quem quer ganhar a vida honestamente! Coisa que não é todo mundo que tem peito pra fazer! Então você fica conosco? Eu vou mandar preparar o quarto de hóspedes! Não, Celina, não! Obrigada! Não, meu bem! Eu estou viajando acompanhada! Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí, de preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão! Ah, Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português! Essa gente viaja até com crianças, às vezes! É, quanto menos eu ouvir falar português, melhor! Ela vem mesmo? Como é que estava a voz dela? Um pouco fria, né? Com toda essa crise! Até que não estava tão antipática assim! Chega amanhã! E aí Você me separou do homem que eu amo. Eu precisei. Não tive outra escolha, não. Tá casado com outra, tá com ódio de mim, tá com raiva de mim por tua causa. Azar o seu. Porque eu fiz o possível pra você ficar do meu lado. Odeio, 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 odeio você, odeio você. Pode rasgar ele inteiro? Por que com o dinheiro que eu vou ter eu posso ter dez desse? Eu não falei nada dos dólares. Porque o teu amante esteve lá e eu não quis prejudicar o Ivan. A tua sorte é que eu não quero prejudicar o Ivan. A sorte é do Ivan. Não tem que viver o resto da vida numa mulher ridícula igual a você. Que eu não tô com dura. Que eu não tô com dura. Você vai ficar esperando a hora de você cair. Vocês vão pra Paris, sim. Como a Odete queria, você vai ser a dondoca que você sempre quis. Agora, ser feliz, minha filha, você não vai ser mesmo. E não fica pensando que eu acredito que você vai cair porque eu acho que o bem triunfa sobre o mal. Não, porque eu já tenho idade suficiente pra saber que não triunfa. Você vai cair, mas você vai cair sim por dois motivos. O primeiro é aquela velha frase que é sempre bom lembrar. A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por todo o tempo. Mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa nunca falhou, Fátima, e não vai falhar no seu caso. Agora, o outro motivo pelo qual eu tenho certeza que você vai cair, eu tenho certeza, é porque eu vou ajudar. Eu vou ajudar no dia que você botar o pé no Brasil, eu vou estar aqui. Mas com toda a minha força, com toda a minha energia contra você. Eu quero ver se um dia você vai ser páreo pra mim. Pois vai começar a ver agora. Porque aparentemente você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? No chão. Corta o mambo, Eva! O mambo bem caliente! Ah, o mambo! Não só o mambo caliente! Tem lá, vai, vai, vai! Mexe! Mexe, minha! Vai! Ei! 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 O mambo bem caliente! Ei! 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 Meliação ad intervals. Nej! Ei! 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 Pega pra ser calma num dia como hoje! Depois dessa grande é um ridícula lá na companhia! Com a minha família, me... Eu tô me sentindo mal! Eu... Canalha! Seu canalha! Eu... Eu... Cara... Cadê ela? Espera aí, Leila! Espera aí! Ela tá passando mal, Leila! Mas o que você tá fazendo aqui? Você não tem nada com isso! Eu não tenho nada com isso, Marcos! São assuntos meus, Leila! Particulares! Eu não conheço ninguém mais cínico do que você! Leila, assim, intrometendo um assunto desse, você só pode se rebaixar! Eu nunca fui tão humilhada em toda minha vida! Todo mundo me avisou, até a mãe dela me avisou! Eu fui uma imbecil! Vocês me traíram de uma forma trágica! Mas do que você tá falando, Leila? Nega! Leila! Espera aí! Nega! Espera aí, esse negócio tá carregado! Leila! Quero ver você ter coragem de negar agora! Nega! Eu te meto uma bala na cara! Nega! Negar o quê? O que eu vou negar? Não! Não é você que tá merecendo uma bala, não! Eu tô aí com mais raiva dela! É ela que eu tô querendo! Leila! 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 Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Calma! 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 Calma!